Leonardo, eu estava vendo aqui a sua lista de personagens que você dublou E você dublou um personagem que eu gosto bastante de um anime Chamado Hoennheim, do Full Metal Quest Sim, sim Parei pra pensar, você dublou muita coisa japonesa Sim Desde, sei lá, a década de 80 lá com... Aquele, eu esqueci o nome Ah, eu mesmo Que falava uma dádiva dos ninjas Lá em Omen, eu ia perguntar também, Sônia E eu percebi que na sua carreira tem muita coisa japonesa Claro, isso não exclui os outros famosos, né? Óbvio, mas tem muita coisa japonesa Você parece que abraçou isso, né? Você gosta dessas partes assim, de cultura oriental? Cara, a gente não escolhe o que faz Você é escalado pra isso, né? Uhum, pra nossa beleza Nos últimos anos, esse mercado cresceu muito no Brasil, né? E talvez até pelo sucesso dos Cavaleiros Isso também gera um pouco de interesse até dos próprios distribuidores E levar aquelas vozes que a galera curte Entendeu? Uhum Pra os outros animes Pra as outras produções Então, mas não é uma coisa que você escolha Ah, eu quero fazer mais animes Quero fazer mais produções disso ou daquilo Você vai sendo escalado E isso vai se transformando no teu portfólio, né? Os atores que eu duro aí Nicholas Cage, Jeff Goldberg Pierce Brosnan, Richard Gere E outros mais Foram surgindo na minha carreira Alguns deles eu dublei poucas coisas Outros eu sigo fazendo há muitos e muitos anos E aí é assim que você vai formando Você não é uma coisa que você O único filme que eu batalhei mesmo pra fazer Que eu nem iria fazer Porque eu não tava escalado pro teste E batalhei e ganhei Foi o Jesus de Nazaré Aquele do Franco Sofirelli Que é um que eu recomendo Por ser um grande trabalho que eu fiz Além de ser um grande filme também Apesar de já muito antigo Mas é um clássico Acho que o maior clássico Sobre Jesus que existe Então por aí Você me lembrou que ia perguntar E eu acabei esquecendo Muito obrigado por me lembrar Tá vendo como é que a memória é ruim Você batalhou pra ter esse papel Porque você queria estar nesse papel? Exatamente Primeiro que eu era fã já do filme Eu assisti muitas vezes esse filme Eu adorava E a história é muito bonita Muito bem interpretada Quatro horas e meia de filme Um trabalho muito bacana Uma linha do tempo Muito louca De Jesus E aí eu entrei numa casa de dublagem Estava sendo feito o teste Quando eu vi Corri lá na direção e pedi pra fazer O cara falou Não, já escalei o elenco e tal Pra teste e tudo Falei Pô, deixa eu fazer também e tal Eu sei que insisti tanto Que eu acabei fazendo E dei sorte de ganhar o personagem Esse filme É o Jesus de Nazaré De 1977 É isso? Franco Zeffirelli Um clássico Passa todo ano na Record Ali na Pátua Franco Zeffirelli É esse mesmo De 1977 É isso aí Então quando eu dublei esse filme Ele nem era tão antigo assim Eu dublei na década de 80 Hum Eu dublei na década de 80